Salve galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Gustavo Marzan, eu sou um guitarrista e um grande fã de música. Nesse vídeo que vocês vão ver, eu estou treinando basicamente a palhetada alternada e uso de arpejos com salto de cordas. Espero que vocês gostem. Se você realmente curtiu o que vai ver, não esquece de deixar um comentário, dar um like e se inscrever aqui no canal para saber o que vai rolar futuramente. Um grande abraço, muito obrigado e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri